Isso preste muita atenção porque hoje, 21 de junho, marca o início do inverno e também é o dia nacional de combate à asma. Uma doença crônica que atinge 20% dos brasileiros e mata 3 pessoas por dia em nosso país. A asma é a quinta principal causa de internações nos hospitais do Sistema Único de Saúde. O problema é que menos da metade dos pacientes faz o controle capaz de prevenir as crises mais graves, como mostra a reportagem de Helene Cortez. Começa o inverno e acaba o sossego de Ian. Toda a história se repete. Nessa época, um pequeno trajeto exige grande esforço. É uma dificuldade que eu não consigo fazer nada, sabe? Eu paro, eu canso para descer a escada, para pegar a água, eu me sinto muito sufocado. Nessa sensação de eu estar embaixo d'água, sabe? Eu não consigo puxar o ar, eu não consigo puxar ar, não consigo soltar ar. E além dele, ninguém mais em casa respira aliviado. Você sente seu coração batendo muito rápido, batendo muito esforço para bombear o sangue para o resto do corpo. Eu já tive, já teve dias que eu não consegui sair da cama, eu tive que cancelar compromisso. É uma coisa que você fica referendo à doença. Eu começo a sentir os sintomas, é como se tivesse um gato no meu peito. É um chiado contínuo. Eu fico sempre com o chiado. Você, na hora de soltar, é de soltar, sair o ar. A asma provoca uma obstrução do fluxo de ar que pode variar em tempo e intensidade. São inflamações dos brônquios, canais que levam o ar que respiramos, do nariz até os pulmões. Ian recorre às bombinhas, como ficaram conhecidos os sprays do medicamento. Geralmente corticoides inalatórios e, em momentos de crise, inalações com broncodilatadores, que, em casos extremos, podem ser, inclusive, injetáveis. Eu tive dificuldades que eu tive que ser socorrido de ambulância. Por conta de complicação da asma, eu tive que ficar cinco dias internado no hospital. O tratamento contínuo, eu acho que isso que é o pior, porque eu já cheguei a ter momentos que eu estava mais curado. Eu estava quase 100% curado e aí eu parei, porque eu já não estava mais vendo a asma. Aí ela volta e volta pior e você vai ter que fazer um tratamento pior e você vai ter que investir mais dinheiro, você vai ter que investir mais tempo. A asma atinge 24% da população em idade escolar. 19% dos que sofrem com a doença são adolescentes. Na fase adulta, a maioria torna-se um paciente crônico com uma qualidade de vida ainda mais prejudicada por falta de um tratamento correto. E ainda existem outros prejuízos. A asma está entre as principais causas de internações no país. E só no Sistema Único de Saúde é a quinta causa que leva à internação. Um risco que poderia ser evitado se a doença não fosse tão banalizada. A maioria deixa de fazer o controle, assim que os sintomas desaparecem. A asma é uma doença crônica muito frequente no Brasil. Aproximadamente 20% da população brasileira é portador de asma. No entanto, apenas 9% dos asmáticos no Brasil mantém a sua doença sob controle. A falta de compreensão de que é uma doença crônica e que merece o tratamento mesmo fora da crise. A falta de tratamento desde o início da doença, na fase da infância e da adolescência, faz com que a doença vá se agravando e a pessoa pode se tornar um adulto com uma asma mais grave. Isso, com o passar do tempo, pode trazer uma limitação perene, persistente para a pessoa com falta de ar. Vai muito além do incômodo de uma falta de ar passageira. No Brasil, três pessoas morrem todos os dias de complicações da asma. Os gatilhos da fase mais crítica da doença podem ser completamente evitados. Pelos e saliva de animais domésticos, fumaça de cigarro, ambientes muito fechados e tudo que pode acumular poeira. Ian está cercado de tudo isso. Só no quarto dele, armadilhas perigosas pioram consideravelmente as crises de asma. A falta desses cuidados e a variação das temperaturas são dois importantes fatores de risco. Essas variações de temperatura dessa época provocam as crises. Há necessidade de se manter o tratamento mesmo fora do período de crise, de tratamento contínuo com medicamentos que reduzem essa inflamação dos broncos para que se previnam as crises. Fazendo o tratamento regular, a pessoa com asma vai passar o período de inverno tranquilo, vai ter uma vida sem limitações, pode praticar esportes, inclusive ser campeão olímpico. Eu gostava muito de esporte e com a doença eu tive que dar uma pausa, sabe? E eu comecei a perder, às vezes, as coisas que eu gosto de praticar, eu gosto de sair de bicicleta. Nem sempre eu consigo, nem sempre me dá para fazer isso. As limitações de um asmático quase sempre começam pela falta de prevenção. É preciso lembrar da asma nas quatro estações. Caso contrário, ela fatalmente estará presente com força total na mais fria do ano.